Cheguei então galera, não teve muito corte né, foi bem rápido. Já fiz bagunça já, não, fiz as encenações todas ali, mas eu já tinha entrado no quarto. Esse aqui é o meu quarto, chia, bagunçazera já, vou fazer bagunça. Mano, o quarto é bem pequeno velho, já tomei banho já, fiz bagunça, bom dia, tudo bom? Peguei a caixinha ali, essa aqui é a famosa salvadora do mundo, salvai, não salvam pra caralho os roletos. Não, tem duas críticas na real, primeiro, não tem tomada do lado da minha cama mano, olha aqui, não tem desse lado de cá, não tem, ali não é uma tomada, nem nada, tô com o pé no chão, tô gripado. Olha, isso aqui é um cofrezinho, ele enroça essas coisas aqui ó, aí cê digita uma senha aleatória. Pera. Fala isso mano. Que viagem, mano, esse bagulho deve estar estragado mano, esse aqui é um copo pra tomar refrigerante, porque eu não bebo whisky. Básico aqui, deveria ter travado o PS4 né mano. Conta ruim, que da hora mano, tem dois papelzão aqui mano. Por favor, não incomodar, por favor, arrumar esse apartamento. Fia, vou usar muito isso aqui ainda mano. Olha, eu só não trouxe o videogame por conta de uma coisa, que na última vez que eu trouxe um videogame pela Caldas Nova, explodiu mano, juro, tipo, porque a tomada lá de Belo Horizonte é 110 volts. E aqui em Caldas Nova é 220 mano, então tipo assim, eu liguei meu PS1, pra você ter ideia, eu liguei meu PS1 aqui, estourou mano, explodiu, começou a pegar fogo. Mano, foi muito louco. Perdeu um frigobar, achei o frigobar, que delícia, não tem nada. É isso mano, eu vou mostrar pra vocês meu dia aí, é nóis, tamo junto, vai acompanhando aí, segue o Bainy, for the prom. Uh, mano, eu também estava podendo ir na piscina, a gente ganhou isso aqui, essa pulseirinha não pode tirar, pode perder, se perder fudeu. Xiii, a clã, funcionou filho. Olha lá, Daniel, eu guardei seu boné, ó, Brennan, não sei quem que é. Eu guardei aí, pra não perder, tá, vou guardar aqui no meu fone também, porque esse fone é muito caro. Mano, colar no meu fone agora, não boto sei onde é que é, mas vai encher a clube agora, encher a clube agora. Encher a chica. Tem muita gente, muita gente, tá muito lotada. Qual a sua opinião sobre, mãe? Tá muito cheia, tá muito, muito, muito cheia. Oi, galerinha. Não fazia. Hã? Nada. Farsa. Oi. O que é isso? O penúltimo dia, né, mãe? É, quarta nós não precisamos. Eu queria ter comprado aquela camerazinha pequenininha, sabe? Que era melhor do que ficar com uma telha gigante assim. Mano, a minha mãe tá com muita vermelha, muita vermelha. Já vai pra cima aqui a noite agora, a saga em busca da minha mãe, olha, agora tá vazio graças ao bom deus, agora a saga em busca da minha mãe vai ser osso, que eu não sei onde é que ela tá, nem ela tem que procurar, vamo lá. Mãe, 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 pô mano, minha mãe tava aqui hoje velho, cadê minha mãe? Mãe, ah tá no... achei eu acho, acho que eu achei. Mãe, 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 tia. Ah, mentira. Passou, né? Não. Oi. Oi. Eita borbulhando. E o cara pôs a mão na bolsa pra ver que tava gelado. Deixa eu pôr a mão embaixo que tá cheio de péssimas. Nossa. O cara tá peidando aqui na água, gente, como assim. Nossa, eu achei. Tá borbulhando porque o cara tá peidando na água. Ah, mas tá frio. Ah, é raso, tia. Ah, é raso, tia. Ah, rapaz. Tá morna. Ih, rapaz, vou entrar essa piscina de lá. Nossa senhora. Betão. É, velho. Ó, fica igual jacaré, fi. Ó, fi, ó, fica igual jacarézinho aqui. É da hora. Nossa, aquela piscina ainda ali é muito quente, velho. Olha isso. Ela é muito quente. A água tá fervendo, velho. Olha que delícia, mano. Olha aquela ali. Olha, eu quero naquela piscina ali, velho. Quero muito naquela piscina ali, mas tá... Nem vendo que eu vou agora. Vai tá na hora. Tô na hora demais. A gente foi expulso dessa piscina aqui. Então fudeu pro lado da gente porque a gente vai ter que ir pra... Que borbolha, velho. Fervendo pra caralho que é borbolhante. Tá... Nossa senhora. É meio fredo que eu vou entrar aqui. Pfff. 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 Voltar pro quarto. Friozinho gostoso. Depois de ter nadar no dia. Vem, tem um cinema aqui. Ai, filme de criança. Não quero. E de criança só basta eu já. Queria chamar meus amigos aqui no vídeo. Pra poder assistir meu mal... Meu mal... Meu malvado favorito 3 comigo. Carros 3. E Homem-Aranha, por favor. Assista comigo, velho. Eu amo esse filme. Eu amo esses filmes. Ai. Nossa, como é que eu vou tiver isso aqui de mim? Ah, não agarrou, velho. Sai. Sai. Pfff. Ai. Ai. Olha como é que minha... É minha carteira, velho. Olha como é que minha carteira tá. Jogada no chão. Eu tinha falado assim com minha mãe que eu tinha perdido. E minha mãe não quer ir no hot park, ela falou que tá muito caro lá. Então deixa pra próxima oportunidade Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do diário de viagem Que tamo junto demais Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal Se quiserem mais vídeos assim, deixem nos comentários aqui embaixo Isso vai me ajudar demais Tamo junto, é nóis E até o próximo Deni Vlog Falou